Não acho que eu já tenho medo de meu emprego. E maravilha, vai ficar tudo bem, meu amor. Tudo vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Bom, e onde é que está a Ana? Foi embora e eu acho que não vai voltar mais. Não, não, não. Não, não, não. Calma, mas como foi embora? Por quê? Bruno, você não sabe de nada? Não, sim, bom. Peraí, amor, lá fora você deixou o pilhinho. Você queria falar comigo sobre a Ana. O que houve? Acontece que é a Ana. A Ana é... O quê? O que é a Ana? A Ana é... A Ana é maravilhosa, papai. A Ana é maravilhosa, papai. A Ana é maravilhosa. É verdade, papai. Eu soube fulgor da Ana, muito boa. Eu gostei dela, papai. Câner, legal. O que foi, amiga? Por que você está chorando? Ai, Jayne, porque simplesmente o meu sonho acabou. Te permiti. Não. Eu... A Ana é mais velha das crianças descobriu que eu danço lá na Chicago. E aí, obviamente, ela ia entregar a minha cabeça. E eu não queria que soubesse, então achei melhor língua. Mas já perdia o meu trabalho. E lá eu estava super em frente. Eu tinha um trabalho seguro. Amiga, eu já estava me apostando que eram sete crianças. Já em lá eu tinha uma família. Eu não me contigo. Não chora. Não chora, irmã. Lembro que é quando... Eu sou familia. Meu sim, mano. Sabe se não eram sete? Dá para você entender? Eram sete. Eu ainda! Não! Eu sei, mano, eu sei, nem me falha, mas eu vou colocar assim, eu não morro de uma vez, hein? Ela não perdeu a primeira. Ela não perdeu a primeira. Ela não perdeu a primeira. Total. Enfim, temos que fazer alguma coisa pra Ana voltar. Eh, temos sim, mas o que? Temos que ligar pra ela. Alex, tem o telefone dela? Não. Bom, então... Ah, mas agora eu vou julgando mesmo, então vou continuar pra lá. Eu, neta. Eu acabei de ter uma ideia, foi igual. Vamos fazer o mesmo que eu use. O que? Uma greve de silêncio Uma greve de silêncio Além do silêncio, rapaz Que ideia tão imatura, Alícia, como sempre É, animatilismo Não for com o papai até encontrar Alícia, animatilismo, consegue Eu concordo, eu tô com vocês, hein, eu achei o máximo essa ideia Uma greve de silêncio Um, um, um Nem uma palavra com o papai Sim, vamos, vamos Todos os ideais É, pelo menos Pelo menos vai ter silêncio Nessa elegante Residência Boa noite, crianças Então, como foi o dia? Bom Eu não vou poder ajudar com vocês Tem muito trabalho Eu espero que entendam Ah, falando disso Como foi com a babaca Que a agência mandou É, Gertrudes, o nome Vocês não ouviram? Eu perguntei sobre a babaca Flanie Stefania, eu estou falando Senhor, os meninos estão em greve E decidiram permanecer em silêncio Em greve? E qual é o motivo desta greve? Basicamente, e em concreto Querem que a Ana volte A Ana Vocês têm expulsado todas as babas E agora que ela é a única que subiu sem dar explicações Não, porque você disse que ia procurar E não fez nada Acontece que eu mudei de opinião Porque eu já disse Que não posso confiar na educação de vocês A uma mulher que foi embora sem dizer nada Que me permite, Silvio Fernando É que as crianças pensam que a pequena luz voltou a falar Por causa da Ana Ah, pelo amor de Deus A luz foi entratada pelos melhores especialistas deste país E de outros países também E repito A Ana é uma irresponsável Além do mais, isso não era uma democracia E acabou a conversa Vocês estão todos em castigo Típica maneira de resolver as coisas, papai Castigando Eu acho isso super errado Como vai? Eu acho que dessa vez Você deveria tentar debater o assunto Você fica calado, não Calado Você também está debater o aí Não, mas só Não, eu não Eu não suporto isso Eu quero saber O que você acha Calado É arriscado Segundo Ah, tudo bem Vaziu Viu? Bem que eu avisei. Só conseguiram deixar o papai furioso com essas ideias absurdas. Como sempre. Maldo, de uma vez de criancice, você tem uns pinze. Pega o seu controle remoto e aperta a tecla múltipla em suas queixas. E você pega o seu e adianta até amadurecer, tá? Já estou cansado de você. Obrigada, crianças. Eu proponho um acordo. Para ficarmos em paz, vamos contratar a Ana por uma semana. É uma ria, é uma ria, é uma ria. Agora, se a Ana não passar pela semana de experiência, vocês vão se comprometer por escrito a aceitar a papá que eu escolhi. O que me dizem? Está bem. Será do meio do seu Fernando? Perfeito. Obrigada, pai. Pronto, Ana. Aqui estão as chaves. Muito obrigada, Zipa Moutis. Bom, pelo menos já temos porta, né? Olha, ficou muito boa, né? É, porque a gente não tem a grana. Olha, Ana. Bem-vinda ao clube. Pois é, vocês estão todos assim acabados. Mas tudo bem. Muito obrigada, viu? Obrigado, Ana. Com licença, hein? Até logo. Mas esse foi muito trabalho que o senhor teve hoje? Não, vou fazer outro agora. Se cuida, hein? Tudo de bom. Primeiramente. A gente se vê. Tchau. Mesmo as crianças. Claro. Calabinho. Calabão. Calabinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu sou Ana. Muito prazer. Quantos anos você tem coração? Cinco. Mais tudo isso, anjinho. Cinco. Isso. Vem cá. Vem cá. Vem lá e tem o próximo gostoso. Talvez, talvez não. Não, eu não vou conseguir viver sem aquelas crianças, não. Não, eu não vou conseguir viver sem aquelas crianças. Ai. Alô? É você, minha menina querida. Oi, meu coração. Como você está, meu anjinho? Como está a sua carcaruga, meu céu? Não sabe como sinta a sua falta, mulher? Não se sentiu minha falta? Meu amor. Passa pro tio Bruno, por favor. E olha só, eu te amo. Eu te amo muito. Olha. Bruno, o que você acha desse tecido pra cadeira? Esse, olha. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não tenho tempo pra essas coisas. E depois de anunciar o serviço aqui com o seu Fernando, eu vou ser demitido porque eu não achei água. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu posso falar diretamente com o seu Dorival. Muito obrigada. Eu não sou de que falar. Bom, mas agora não estamos falando de mim. Acho que você não sabe o que acontece com as pessoas que não dão as caras. Mas olha, chato, acontece que... Espera aí, seu Dorival, deixa que eu explico. Não vai acontecer evidentemente nada. Não se preocupe. Acho bom. É, acontece que eu não vou falhar, nem quero falhar. É que eu tive que conseguir um outro trabalho. Eu te amo. Por enquanto, por não ter vindo, eu vou subir a tívida. Com mais juros. E se continuar, vai ser pior. O que é que você tá fazendo? A gente tem o Garnet do Baú da Felicidade. Vocês que ainda não têm, ainda vão comprar. Vocês já sabem, você comprando o Garnet do Baú. Foi sucesso há uns 30 anos. Voltou, nem eu sei porque voltou, mas voltou. Agora você paga R$ 10,00 por mês, você paga R$ 120,00, recebe R$ 150,00, inventando dinheiro que posta no catálogo da GQQ. Pode ser perfume nacional, perfume estrangeiro, pode ser cosmético, pode ser máscara, pode ser tudo aquilo que nós tivermos que já discussam com vocês. Então, a porém, quem é que hoje ganha, quem é que hoje ganha R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00 ou R$ 20.000,00, então colega bem. Beneriffo Furão Fernand. É a rua Laurent Cam毛go D'Antonio Cardoso之 Hey, R$ 28.000,00 e Mitinga. Mandou apertar o R$ 1,00, R$ 4,00 e R$ 6,00, 1,4 e R$ 6,00 é o palpite dele. Já viu, o R$ 4,00 e R$ 6,00. Vamos ver, a letra aqui, o R$ 1.000,00, também é assim, требo, vai. Uma letra agora no quarto, para ganhar 10 mil. Vamos lá, 10 mil. Sem nenhum desculpe, não tem desculpe. Os impostos são palmos pelo S, que tem o seis. Seis, vamos lá, mais uma letra. Ele é só 5 mil. Não, não é só 5 mil. No dois. A letra A, no três. A letra A, no cinco, a letra A, no cinco, a letra A, no cinco, a letra A. Acertou, Michel. É o Benedito Fulano, Fulano, assim. Ivana! O que houve? Valerina acordou muito alterada. Está me acusando de ter matado a Benita e isso não é verdade. A Benita não morreu em um acidente. A Iona a jogou pela parola. Isso não é verdade. Não é verdade. O Rodrigo mentiu para colocá-la contra mim. Tem que acreditar em mim, José Miguel. Se aqui tem um assassino, é Rodrigo Gabinão. Eu ouvi. Eu vi quando ele colocou fogo na cabana do Sabino para matar o seu Frederico. Por que ele disse isso só agora? Por quê? Ele me ameaçou. Eu tive medo de que ele fizesse mal ao meu bebê. Mediã! Mediã! Meu papai morreu. Você não estava grávida. Meu Deus, meu Deus! Agora eu tenho a menor dúvida de que você foi cumprência desse homem. Você? Nesse caso, a sua amãzinha querida também foi. Porque ela sempre soube disso e escondeu o que foi amante dele. Eu tenho a menor dúvida.